Vale a pena você colocar a sua marca lá no uniforme do Flamengo? Vale a pena você ter o seu logotipo assim estampado nas costas da camisa do Corinthians? E naquele festival de música? No Rock in Rio, no Lollapalooza? Vale a pena eu ter a minha marca junto com tantas outras marcas lá? Imagina que eu tenha um outdoor escrito patrocinadores. Será que vale a pena eu colocar ali, João? O que você acha? Olá pessoal, eu sou o João Branco e esse aqui é o meu canal pra te ajudar a fazer marketing que funciona. Eu já fui marqueteiro e hoje eu sou professor autor desse livro aqui ó Desmarketize-se! O novo marketing não parece marketing. Eu adoro falar sobre isso. Vamos lá! Se você tem dúvidas sobre ter o seu logotipo numa camisa ou patrocinar um evento, eu te entendo. Realmente esse é um investimento muito alto. Tem times por aí que eu tenho certeza que custam assim mais de 10 milhões de reais pra você ter a sua marca estampada ali no uniforme. Depende do período, depende do tamanho, depende da posição. É um preço diferente. Você tá na manga, você tá nas costas, você tá nos shorts, você tá na roupa do juiz. Até na roupa do juiz tem patrocínio! Ou você tá por um jogo, você tá por uma temporada. É tudo muito diferente. Talvez você lembre de marcas que já estiveram lá no manto sagrado do seu time preferido. Pra que time você torce? Escreve nos comentários aí pra gente interagir. Você lembra daquele uniforme clássico? Qual era o logotipo que tinha lá? Eu tenho certeza que você vai lembrar de algumas marcas em alguns uniformes. Mas se eu te perguntar qual é hoje a marca que está naquele time lá que você não torce, será que você vai lembrar? O que que tá hoje aí lá na camisa do Santos? O que que tá na camisa do Fortaleza? O que que tá na camisa do Goiás? O que que tá na camisa do Internacional, do Grêmio? O que que tá na camisa do Atlético Mineiro? Você sabe? Você sabe todos? Ou você sabe alguns? Ou você não sabe nenhum? João, mas por que que as marcas colocam esses investimentos ali? Se no fundo, no fundo, não é todo mundo que lembra? Pra que que serve isso? Você estampar a sua marca numa camisa de time é um investimento de longo prazo. Assim, eu diria que com raríssimas exceções, vou até generalizar e dizer pra vocês, praticamente nunca uma marca vai colocar o seu logotipo, sua logomarca, num uniforme de time e as vendas vão explodir no dia seguinte. Acho que isso nunca vai acontecer. Esse é um investimento de longo prazo. Você tá investindo pra que a sua marca seja mais lembrada, conhecida, em um público bem amplo, que são os torcedores daquele time. A mesma coisa vale pra um grande evento. Você tá colocando a sua marca em exposição e você tá deixando um monte de gente ficar sabendo que a sua marca existe. Essa é a primeira função que um patrocínio cumpre. Fazer com que muita gente saiba que a sua marca existe. E aí a pergunta que eu te faço é, você precisa que muita gente saiba que a sua marca existe? Eu pergunto isso porque tem muitos casos em que a gente vê investimentos de marketing acontecendo, mas porque o dono ou a dona daquela marca gostaria muito que a sua marca estivesse ali. Eu queria tanto ver a minha marca assim, bem bonita, sabe? Lá no painel do desembarque do maior aeroporto do Brasil. Eu queria tanto ver a minha marca lá no outdoor na Times Square piscando. Você precisa mesmo que toda aquela multidão de gente seja exposta a uma imagem, que é simplesmente o nome da sua marca? Isso quebra alguma barreira? Isso muda algo em quem tá ouvindo e quem tá vendo aquilo ali? Será que alguém na face da terra vai ver aquele uniforme e vai dar um clique naquela pessoa e falar Ah, agora que eu vi essa marca. Lá no uniforme do São Paulo, eu vou então sair daqui, acessar o site dessa marca e comprar porque eu vi esse logotipo lá. Será que você precisa disso? É aí que tá a sua barreira? Tem marcas que sim. Tem marcas que precisam ser lembradas. Tem marcas que são pra todo aquele público. Tem marcas que quanto mais lembrança você tem, mais você cria predisposição ao consumo. Mas eu diria que não são muitas as marcas que tem essa capacidade ou essa necessidade. Se você tem um negócio menor, ou se você tem uma marca que é pra um público específico, certamente se você investir pra coisas tão massivas assim e que tem uma mera exibição de marca, você vai ficar frustrado ou frustrada. Esse pode ser um bom complemento de plano pra quem tem um plano maior. E esse também pode ser uma excelente parte de um plano de ativação da marca. Imagine que uma marca escolhe ser patrocinadora de um time da Série B, que vai pra Série A, que vai pra primeira divisão. E ela escolhe fazer esse patrocínio justamente pra ser a marca que apoiou o time durante esse momento de vitória. E ela quer se aproximar muito daquela torcida, daquela cidade. É um time do interior. E lá naquela cidade tem uma marca que é muito forte lá. E ela quer mostrar um apoio àquele time, quer criar um vínculo com aquela torcida que não vai ser quebrado depois. Um vínculo que pode ir muito além do que eu simplesmente colocar a minha marca por aí. Aquela marca, ela quer estar presente num momento de vitória. Ela quer estar presente num momento de conquista. Ela quer mostrar que ela apoiou aquele time. Ela quer mostrar, talvez, que ela é a favor de um estilo de vida mais ativo, da prática esportiva. Ela quer associar a sua marca com aqueles jogadores, com aquele clube, com aquele entorno. E ela vai aproveitar esse momento pra criar coisas também pra aqueles torcedores. Ela vai oferecer um benefício pra quem é da torcida daquele time. Ela vai fazer algo lá no clube do sócio-torcedor. Ela vai lançar uma edição limitada do seu produto que é direcionada a esse público. Ela vai criar uma música que vai se tornar o vínculo daquele time. Sei lá. Eu tô falando ideias aqui pra que você possa ir além. Se você simplesmente for fazer a conta no lápis de quanto custa eu colocar a minha marca nesse monte de camisas aqui e depois ver se valeu a pena simplesmente com base na venda do dia seguinte do jogo, tem grande chance de essa conta não fechar. Se não valesse a pena investir em patrocínios, você não viria grandes marcas fazendo grandes negócios por aí. Mas a verdade é que todas essas grandes marcas que fazem isso têm uma visão mais ampla e conseguem entender qual é o papel deste investimento dentro de todos os meus investimentos. Se você vai num grande festival de música patrocinar, uma coisa é você colocar lá o seu logotipo num monte de outros logotipos. Outra coisa é você criar um espaço de experiência dentro daquele evento, receber pessoas lá no seu stand, falar com elas, coletar dados dessas pessoas, fazer demonstração de produto, vender algo pra elas, fazer uma festa pra elas, abraçar elas, sei lá. Mas olha a oportunidade que você teve de estar junto com essas pessoas num momento de entretenimento, num momento que ela tá feliz. Ela vai lembrar da sua marca justo no momento que ela tá feliz. Ela vai associar isso. E se com o tempo você for fazendo isso, você vai criando uma série de associações. Se você simplesmente vai lá e coloca o seu logotipo numa camisa por três jogos, grande chance disso nunca ser lembrado por quase ninguém. Agora, se você patrocina um clube por vários anos e você faz uma sequência de ações, você talvez consiga fazer com que toda aquela torcida daquele time comece a preferir a sua marca. E isso cria um vínculo que vai além de simplesmente expor a sua marca. Pense numa estratégia, faça as contas e pense se realmente você precisa que muita gente, muita gente conheça a sua marca. E quando eu digo muita gente, eu não tô falando de muita gente, daquela que consome o seu produto. Tô falando de muita gente, muita gente. Você precisa que muita gente, inclusive muita gente que não compra o que você vende, saiba de você. Se isso faz muito bem pra sua marca, pro seu negócio, pense em algo que atinge muita gente. Agora, se você fala com público específico, se você fala com nicho, se você fala com grupo, atinja essas pessoas. Tem formas muito mais específicas de você atingir esse grupo, tá bom? Cada dinheirinho que você gasta no marketing aí vale muito. Pensa como é que você vai investir. Faz muita diferença colocar um real e ter 50 centavos de volta, ou colocar um real e ter 10 reais de volta em vendas, ou em lucro, ou em margem aí pra sua empresa. Tá na sua mão, tomar essas decisões, aprecie com moderação o mundo do marketing. Valeu, camaradas! Se inscreva aqui no meu canal, pra gente continuar conversando. Que outras perguntas você gostaria que eu respondesse? Deixa nos comentários aqui, que eu adoro sugestões. Valeu, pessoal! Um abração!